Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Uma super boa tarde a todos. Eu sou a Tenente Silvana e é um prazer estar com vocês. Espero que vocês estejam todos bem e super animados para a nossa aula de história. Então, vem comigo porque estamos estudando as navegações. Não esqueça disso. Esta será a nossa aula de número 45. Estamos na semana 27 e não há o que fazer, né, galera? Para aprender, é preciso ler e aí desbravem o livro didático de vocês. É sempre a dica da professora. Também peço que vocês mantenham as anotações, os registros no caderno de história sempre muito organizados. Aprende bem quem também mantém o caderno organizadinho. Bom, antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de cumprimentá-los pela avaliação da P3. Eu corrigi muitas provas e preciso fazer algumas considerações, tá? Bom, alguns alunos foram muito bem. Opa, a professora quase tira aqui o foco. Alguns alunos foram bem, muito, muito bem mesmo. Muitos 10, assim, cravados, que mereciam mil. Provas muito bem feitas. Muitos alunos estão tirando notas muito boas, 8,5, 9, 9,5, super parabéns. Mas tem muitos alunos que nessa P3 ficaram na média, ou seja, cravado no 6, 6,5. E são para esses alunos que eu preciso falar. Então, vocês, meus queridos, precisam ler o livro, ler novamente, não compreendendo uma vez, porque história exige leitura, história exige qualquer outra matéria, mas como é minha disciplina, preciso falar com vocês e falar claramente. Então, história precisa de muita leitura. Quando a professora fala dos mapas, precisa bastante atenção na observação dos mapas. Então, leiam o livro, registrem no caderno de vocês, perguntem à professora no chat quando houver dúvidas. Então, é fundamental. É preciso treinar a escrita. Se vocês não conseguem, ficam ansiosos por uma questão discursiva, leiam novamente, escrevam, façam testes em casa, escrevam novamente, testem a escrita. Em algumas provas eu percebi que os alunos na questão discursiva basicamente reescreveram o texto, não era reescrita de texto, era apenas para que vocês colocassem ali, apresentassem o conceito dos dois princípios do mercantilismo, em palavras simples. Então, muitos reescreveram e perderam os cores por isso. Mas, fica aqui a minha observação sobre as provas que fiz, que corrigi, na verdade. Então, alguns alunos precisam dar uma atenção e dar um gás a mais nesse trimestre, de modo que obteiam o maior sucesso na área. Então, sem delongas, venham com a professora, vamos para mais essa aulinha de história, já que estamos fazendo essa viagem pelas navegações. A nossa aula de hoje, ela tem como roteiro estudar, voltarmos a essa linha do tempo, estudarmos o caminho das Índias, percebermos a descoberta desse novo mundo a partir da concorrência espanhola nas navegações e descobrimento das Américas. Mas, voltemos aqui, essa é a nossa linha do tempo, estamos estudando esse evento chamado Navegações, ocorre na linha do tempo, de idade moderna. E o nosso século aí, que vai marcar o início dessa discussão sobre concorrência marítima, é o século XII, com a expansão das rotas comerciais terrestres e também rotas pelo Mediterrâneo entre Europa e Oriente. Ok? Então, século XII, galerinha, é aquele século onde nele tiveram ali presentes um aumento gigantesco das rotas comerciais, tanto marítima quanto terrestre. Veja que a professora está dizendo aumento, né? Uma expansão dessa rota comercial. Bom, a nossa aula de hoje propõe apresentar para vocês essas navegações sob dois aspectos, a participação portuguesa e a participação espanhola. Então, a nossa aula será dividida em dois momentos com essas duas participações e você precisa dar muito atenção para isso. Então, vamos lá. Então, o que foram as navegações? Só retomando um pouquinho da aula passada. As navegações foram esses, a navegação, a grande navegação ou as grandes navegações entraram na história como esse feito, como esse fato gigantesco que impactou o mundo por completo. Em que aspecto, professora? Esse evento chamado grande, esses eventos relacionados ao conjunto das várias navegações apresentou para a Europa mundos até então desconhecidos para os europeus. O que houve, então, um ampliamento do globo terrestre no que diz respeito ao conhecimento de povos antes, então, desconhecidos como os povos das Américas, a saber, por exemplo, as tecas, incas e maias. Bom, então é isso. Sabendo que as navegações foram esse conjunto de várias viagens de longa distância a partir da Europa, nós vamos, então, enxergarmos, nesse primeiro momento da aula, essa navegação a partir do olhar português. Vamos começar a nossa aula, então, pensando essa cronologia, né? Como se deu, então, essa cronologia, ou seja, os eventos temporais que levou Portugal, os eventos que levaram Portugal a se tornarem aí esses grandes pioneiros, tá? Da navegação. Então, acompanha comigo. Para que você que está com dúvida, quando a professora dizer alguma palavra que você, então, desconheça, anota isso, registra isso e pesquisa no seu caderno. É importante que você tenha aí organizado o seu glossário de história. Por quê? Porque essas palavras podem cair na prova de vocês, tá? E, às vezes, você pode perder um item da prova por desconhecer o significado daquela palavra, como, por exemplo, a palavra pioneiro. Então, ser pioneiro nesse aspecto é Portugal o primeiro, né? Nas navegações. Ou seja, Portugal foi o primeiro reino europeu a fazer, né? Essa façanha, né? Essa façanha tão grande. Vamos lá, então. Então, os portugueses, eles, ao longo dos 100 anos do século XIII, do século XIV, durante os 100 anos, desculpa, do século XV, eles avançaram aqui a costa, contornando a costa da África. Então, nesses 100 anos. O ponto, o estopim inicial da navegação, né? O evento que marca o início da navegação vai ser a tomada dos portugueses, a tomada pelos portugueses da cidade celta, no norte da África. Então, essa cidade, né, pertencente aqui, já na região presente no norte da África, foi tomada pelos portugueses e esse evento que vai marcar o início, olha o que a professora está dizendo, o início das navegações. Ao longo dos anos, os portugueses foram, paulatinamente, avançando na costa da África. Em 15, eles tomam a cidade celta. Em 1419, eles alcançam a Ilha da Madeira, a Ilha da Madeira, depois a Ilha de Cabo Verde. Opa, volta aqui. Eles vão tomar, em 1443, essa informação não está no mapa, né, essa cidade, mas eles atingem essa ilha, constroem feitorias. Só para lembrar, feitorias eram grandes depósitos fortificados, onde os portugueses, opa, onde os portugueses, eles guardavam os recursos ali, adquiridos naquela região. Então, vamos lá. Em 1456, eles vão chegar à Ilha do Cabo Verde, vamos voltar aqui no mapa rapidinho, olha só. Ilha do Cabo Verde, 1456, essa informação já é de outro período, porque diz respeito a Fernão de Aragão. Mas, é para dizer que os portugueses, em 1456, vão chegar a essa Ilha do Cabo Verde e já vão montar ali Engenho de Açúcar. Em 1482, eles chegam ao Congo, já discutimos a chegada dos portugueses ao Congo, está aqui, tá? Depois, eles vão chegar, Bartolomeu Dias vai contornar o Cabo das Tormentas. Aqui é Cabo das Tormentas, o livro de vocês, esse mapa vai trazer já com o Cabo da Boa Esperança, porque o rei Dom João II, ele vai mudar o nome dessa região. Era chamado de Cabo das Tormentas por ser uma região de mar violento. E o rei Dom João II vai mudar o nome, né, rebatizar essa região, chamando-a de Cabo da Boa Esperança. O que que há de importância nisso? Bartolomeu Dias, ele é o cara da vez, por quê? Porque ele tem profunda experiência na navegação. E Vasco da Gama, vamos voltar aqui. Essa informação, galera, vocês precisam prestar bastante atenção. Vasco da Gama vai chegar a Calicuti, na Índia, tá? Vasco da Gama vai chegar a Calicuti, ele vai sair daqui do norte, vai contornar. Olha o tanto, né? Enquanto que nas primeiras viagens, as viagens eram bem próximas ao litoral, ó, eles viajavam bem próximos do litoral, quase que na praia, basicamente. Aos poucos, eles foram se afastando do litoral. Então, Vasco da Gama, olha, ele já quase chega aqui ao ocidente, né? Então, eles foram se afastando. Então, Vasco da Gama vai chegar a Calicuti em 1489. Essa viagem de 1489, ela rendeu um lucro extraordinário para a coroa portuguesa. Em função da quantidade de especiarias que Vasco da Gama levou de volta para Portugal. O que que há de interessante nisso? Porque Portugal vai fazer várias viagens entre Portugal e África. Várias viagens. Mas em 1500, Vasco da Gama vai voltar para Portugal e vai sair de Portugal com a ideia de chegar, de chegar a Calicuti, tá? Ele vai sair de Portugal em 1500 com a ideia de chegar a Calicuti. Mas aqui entra o pulo do gato. O livro de vocês não diz se Vasco da Gama errou ou não ao fazer a viagem alcançando Porto Seguro. Note, desculpa, Pedro Álvares Cabral. Note que, depois que, vamos voltar aqui. Vasco da Gama, ele chega a Calicuti, ok? Então, você tomar, a professora vai reorganizar porque houve um barulho aqui, eu me desconcentrei. Olha só. Vasco da Gama, ele vai chegar a Calicuti, ok, professor? Ele se afasta bastante, tá? Vasco da Gama se afasta bastante. Mas ele não chega ao ocidente. Pedro Álvares Cabral, sim, ele vai alcançar Porto Seguro na Bahia. O mais curioso é que, Pedro Álvares Cabral, vou refazer o discurso porque o barulho me desconcentrou. O mais curioso é que, em 1500, Pedro Álvares Cabral, ele sai de Portugal com a ideia de chegar a Calicuti. Pedro Álvares Cabral, em 1500. Mas, antes de chegar a Calicuti, ele dá uma paradinha, ele faz um stop, né? Um pit stop aqui na Bahia. A pergunta é, professora, foi um erro? Ele saiu propositalmente para encontrar a Bahia? Como que isso aconteceu? O livro de vocês, ele não afirma se foi um erro, se foi um equívoco. Hoje, os historiadores estão já pacificados. Houve um equívoco. Porque não havia uma ordem. A ordem explícita do rei era que Pedro Álvares Cabral chegasse a Calicuti. Inclusive, tá nesse livro aqui, ó. Que é um livro excelente de história. A ordem do rei é que ele chegasse a Calicuti. Ele não se afastasse em direção ao ocidente, como tentou fazer Vasco da Gama. Mas que ele fosse, mas que ele fosse... Eu vou abrir o livro pra vocês, que o meu fechou. Você sabe que o livro da professora Silvia não tem vida própria, né, galerinha? Como é que pode, né? Deixa eu voltar aqui. A ordem do rei era que ele chegasse a Calicuti. Mas o livro vai dizer que, ó, ele se afasta. O rei ordenou que Pedro Álvares Cabral tomasse posse das terras que encontrasse pelo caminho. Por isso, ordenou aos pilotos de sua esquadra... Olha o que Pedro Álvares Cabral faz. Ele é levado. O cara autorizou, ordenou aos pilotos de sua esquadra que se afastassem do litoral africano. Então, veja, a ordem do rei, em 1500, era que Pedro Álvares Cabral fosse pra Calicuti, porque ele queria as especiarias que eram caríssimas. Mas o cara se afasta do litoral viajando cada vez mais em direção ao ocidente. Hoje está pacificado, não como um erro, mas como um desvio de rota. Por isso que, se você observar o mapa, Pedro Álvares Cabral, ele não volta pra Portugal quando encontra essas terras. Ele segue a viagem. Porque ele precisava cumprir a ordem do rei. Já Cristóvão Colombo erra. Porque Cristóvão Colombo, a ideia dele era chegar às Índias contornando o Ocidente. Numa estratégia que só ele pensou. Então, ele erra o caminho, Pedro Álvares, é Cristóvão Colombo, e chega à América Central. Então, vamos organizar o raciocínio, porque muitos alunos ficam confusos com isso. Calmamente, vamos organizar o raciocínio. Pedro Álvares Cabral, em 1500. Ele recebe a ordem clara e explícita do rei de ir para as Índias. Pedro Álvares Cabral sai com uma caravela muito grande. Ele partiu com 13 navios, 10 naus e 3 caravelas. Então, ele tinha uma esquadra muito grande, Pedro Álvares Cabral. E ele se afasta. O curioso nessa relação é que ele vai ser guiado por uma pessoa extremamente experiente, que é Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a fazer o contorno da África. Bartolomeu Dias é o cara da vez. Bartolomeu Dias é quem vai fazer essa grande primeira viagem e contornar o cabo das tormentas. Há quem diga, e o lúdico de vocês vai falar disso, que Bartolomeu Dias foi exatamente o cara que estava presente junto com Vasco da Gama, que vai orientá-lo nessa viagem. Porque ele tinha profundo conhecimento marítimo. Então, ficando bem clara essa relação, tá, galerinha, para falar da relação com o Brasil. Agora, professora, por que razão Pedro Álvares Cabral desvia-se, ordena que as rotas se desviem do caminho planejado e façam esse pit-stop no ocidente? Porque vamos lá. E aí a gente precisa vir aqui para essa foto e entender a concorrência espanhola. Os espanhóis, os espanhóis, chegaram às Antilhas em 12 de outubro de 1492. Então, vamos lá. Os espanhóis encontraram o ocidente antes que os portugueses. Pedro Álvares, aliás, Cristóvão Colombo, chegou no que hoje é América Central, em 1492. Cristóvão Colombo chegou a Porto Seguro em 1515. Gente, desculpa, a professora está gravando aula. Desde cedo. E vai ficando um pigarro, né? A garganta vai secando. Desculpa. Meu Deus. Desculpa, galera. Vou aqui me afastar um pouquinho, que eu não quero perder mais esses minutos todos já. Estou tirando o microfone aqui para pegar pouco. Vamos lá. Será se me recompôs? Se vocês acreditam, eu já tentei gravar essa aula três vezes e sempre fico alérgica assim. Sempre fico com esse pigarrinho. Então, desculpem a professora, tá? Mas dessa vez eu não vou dar pausa no vídeo. Tudo bem? Bom. Vocês são muito queridos. Eu sei que vai ficar tudo bem. Então, vamos retomar aqui nossa aulinha. Bom. Então, veja só. Retomando o raciocínio. A professora vai falar com calma agora, para não voltar aqui a coceria na garganta. Então, vamos lá. Retomando. Cristóvão Colombo, ele vai chegar às Antilhas em 1492. E a chegada, e a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América Central, nessa descoberta do novo mundo, que ele chamou de Índias. E aí sim, houve um erro. A primeira viagem, a viagem de Pedro Alves Cabral, a chegada dele ao Brasil, foi meio que ao acaso. Os portugueses desconfiavam que havia terra no ocidente. Mas eles não tinham navegado. Já a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas, nas Bahamas, das Antilhas, que ele chamou de Índias, porque ele achava ter chegado nas Índias, sim, foi um erro de cálculo. Porque Cristóvão Colombo saiu da Espanha para chegar às Índias, ele queria conhecer o rei chinês. E ele queria as especiarias chinesas, mas ele não chega. Ele chega às Bahamas, nas Antilhas. Então sim, para Cristóvão Colombo, houve um erro de cálculo. Já Pedro Alves Cabral foi mais que intencional, ele desviou-se da rota. A ordem portuguesa era que ele chegasse à Calicute. E ele, meio travesso, ordenou, meio que por conta própria, que houvesse, que a esquadra se desviasse da rota. E ele chega em Porto Seguro. Bom, então vamos entender essa segunda parte da nossa aula relacionada à participação espanhola nas navegações. Os reinos da Espanha vão ser unificados aqui. Deixa a professora só sair um pouquinho aqui. Os reinos espanhóis serão unificados. Leão e Castela se casarão, expulsarão os muçulmanos e esse território será unificado, surgindo dessa união matrimonial, o reino da Espanha. Lembrando que Portugal, como já dissemos em aulas anteriores, foi o primeiro rei a ter um poder centralizado, porque o condado portugalense, ele rompe relações feudais com o reino de Leão e Castela. Então, veja só, retomando aqui já no que diz respeito à participação espanhola nas navegações. Então, o rei espanhol, a Espanha, ela vai se lançar nas navegações não no mesmo período que os portugueses. A Espanha vai se lançar depois, somente depois do seu território unificado com os casamentos ali reais. Reais. O casamento real. E aí, Cristóvão Colombo é a figura excêntrica da vez, porque o cara não é espanhol e não tem experiência prática, ele não tem experiência de mar. Ele era estudioso dos mapas, estudioso da navegação, estudioso dos mapas, mas não tinha experiência prática. Cristóvão Colombo é italiano e vai apresentar essa proposta de navegação, de chegada às Índias a partir do Ocidente. Só que os reis espanhóis, o rei português, ele não comprou essa ideia. Por quê? Porque os portugueses, eles tinham uma ampla experiência na navegação. Cristóvão Colombo não tinha. Cristóvão Colombo era italiano, ele não tinha experiência com a navegação. Os portugueses já estavam há quase 100 anos fazendo isso. E essas viagens eram caríssimas, custavam muito caro as coroas. Então, as coroas, eles selecionavam quase que por concurso, por assim dizer, os melhores navegantes. Por isso que é muito comum você encontrar numa coroa um rei, ele terceirizar esse serviço, chamando o cara de outra coroa, tá? De outra coroa, tá bom? Então, assim, não era algo propriamente daquela nação. Veja só aqui, ó. Bartolomeu Dias, cadê? Deixa eu ver se em algum momento vai falar da origem. Olha só. Então, assim, o que nós vamos ver, o que nós vamos ver aqui, é que, é o que eu tava voltando o raciocínio, esses caras, eles, as coroas selecionavam, não encontrei, né, a origem do cara, mas, as coroas selecionavam os caras independentemente da nação, porque eles precisavam dos mais expedientes, uma vez que eram muito caras as viagens. Então, Cristóvão Colombo, sim, a coroa portuguesa não aceita a proposta de Cristóvão Colombo e ele faz o que? Ele apresenta essa proposta pra coroa espanhola e aí vem com o discurso de religioso. Cristóvão Colombo acreditava que a partir de uma ideia religiosa, né, a partir dessa ideia de catequização das novas terras escobertas com ampliação da força da igreja, sim, daria certo. E a coroa espanhola compra essa ideia e financia essa viagem de Cristóvão Colombo, tá? Então, em 1491, a coroa espanhola vai patrocinar essa viagem. Ele vai chegar nas terras que correspondem à América Central em 1492. Cristóvão Colombo tinha certeza que havia chegado à ilha da Índia ou da China e, na verdade, tinha chegado às Antilhas, conforme nós mostramos no mapa. Ele vai fazer algumas viagens, né, algumas viagens, mas ele morre sem saber que terras ele tinha encontrado e ele morre sem saber que a história tinha sido transformada por ele, né? Ele fez quatro grandes viagens e a cada viagem ele ampliava o seu alcance, tá? A ideia era chegar às Índias, mas ele vai ficar frustrado porque ele não encontra a riqueza, não encontra as especiarias e vai culpar aí os nativos por não compreenderem o que ele falava, né? Ainda tem um problema com os nativos. Ele vai morrer sem saber, né? Ele vai morrer aqui em 1506 sem saber o que tinha encontrado. Bom, nesse íntere, o que vai acontecer, né? Nesse íntere, a Igreja Católica era a Grande Senhora e nessa relação toda ela vai coordenar, então, os eventos relacionados às Terras Descobertas. A Igreja tinha força política, nós já falamos sobre isso, e ela vai determinar, então, que as Terras Descobertas fossem divididas entre Hispânia e Portugal. Como que se fez isso, professora? Com a publicação de bulas, de bulas. Essas bulas nada mais eram do que decretos com forças de lei, devendo ser guiadas, ser seguidas pelos países católicos. Bom, o que que é interessante nisso? Observem o mapa. O Papa vai publicar uma bula chamada Bula Intercoetera. Essa bula dizia que as terras, olhe para o mapa, por favor, então, as terras sem léguas da Ilha do Cabo Verde, conforme o mapa, pertenceriam à Espanha. O problema é que a publicação dessa bula, com essa divisão territorial, favoreceria exclusivamente ao Reino da Espanha. Veja só. Aí, a bula foi publicada em 1493. A bula foi publicada em 1493. E a ideia era dividir o mundo entre as duas coroas católicas, Portugal e Espanha. Mas essa divisão, ela causou profunda insatisfação ao rei português, que basicamente declarou guerra ao vizinho do lado, a Espanha. Essa situação política deixou essa igreja católica numa situação complicada. E o que o mapa fez, refez a divisão. Nessa divisão, ele vai publicar uma nova bula no ano seguinte, criando as tordesilhas. Com a edição da nova bula, com a edição da nova bula, o que ele vai fazer? Ele vai publicar, com a publicação da nova bula, ele vai dizer o seguinte, que as terras agora, há 370 léguas da ilha do Cabo Verde, olha aqui, ilha do Cabo Verde. Agora, 370 léguas, esse território pertenceria à coroa portuguesa. E o que estava depois dessa linha, há 370 léguas da ilha do Cabo Verde, pertenceriam à Espanha. E desse modo, então, acalmou-se os ânimos, porque todos saíram ganhando. E aí, nós vamos ter, nós vamos ter, então, essa situação bem presente ali. Ok, galerinha? Eita, minha porta bateu. Bom, desculpa pelo barulho da porta. Então, vamos ver aqui o mapa. No mapa, nós vamos ter que tudo que há em vermelho pertence à coroa portuguesa, e tudo que está em vermelho pertence à coroa portuguesa. Então, veja aí o mundo da época a partir da divisão das terras, a partir das navegações. Então, tudo que há em vermelho foram terras conquistadas a partir das navegações que pertenciam à coroa portuguesa. Espero que tenha ficado bem claro, e a gente vai encerrar nossa aula de hoje mostrando, deixando bem claro essa divisão do mundo a partir dessa bula intercoetera criando aí as tordesilhas e aí, porque, tem um detalhe, galera, se essa bula não fosse refeita, nós brasileiros seríamos espanhóis, né, como os demais irmãos aqui da América Latina. Então, nós outros, nós outros seríamos aí espanhóis, ok, e não falaríamos, hablaríamos espanhol e não falaríamos português. Bom, então, um beijo no coração de vocês, fiquem em paz, fiquem bem e nos vemos em breve. Tchau!